Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e nesse vídeo aqui eu vou te falar dicas do hino número 4 do Inário 5 da CCB. Vamos lá! Bom, primeira coisa, esse hino tem a fórmula de compasso 6 por 4. Pensa primeiro em entender o ritmo, primeiro em entender a pulsação desse hino pra você não correr. Se você pensar em ser mínima vale 1, a mínima vale 2, se você pensar numa pulsação de 4 por 4, as chances são de que você ocorra ou atrasa nesse hino. Então, tá, 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 ti, tá, 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 esse seria o ritmo. Então eu vou tocar uma vez aqui pra gente ver e aí depois eu comento pra você. Então a primeira coisa que a gente vê nessa primeira frase é que você tem uma nota, sempre uma nota de dois tempos pra baixo e uma de um tempo pra cima. Se você bobear na distribuição do seu arco, você vai ficar com o seu arco sempre na ponta tocando. E você não vai aproveitar o arco da melhor maneira e aí o seu som não vai sair o melhor que poderia sair. Como assim, Ricardo? Presta atenção, você tem que... Percebeu? Você tem que... Você tem que ter mais velocidade na semínima e menos velocidade na mínima. Com isso você tem que controlar o peso do seu arco e a região que você vai estar usando. Se você não usar isso e distribuir da maneira correta, vai ficar assim, né? Que é muito de costume a gente vê na igreja, né? O pessoal vai, começa a tocar e depois tá tocando só na ponta. Então estuda, treina. Treina só o arco desse hino pensando nisso daqui, né? Coloca o arco no seu violino e treina isso. Então você gasta mais arco na primeira, gasta a mesma quantidade na segunda, só que não com tanta intensidade, com tanto peso. Você tem que calibrar isso daí. Depois você tem, então, a frase, né? Nossos olhos para os céus, ó Deus, nós levantamos. Final da frase. Então, você vai cantar, canta desse jeito que eu acabei de falar agora, conseguir entender quais são as notas um pouco mais fortes, quais são as menos fortes, qual é a direção da música, né? Para fazer a expressão, para fazer o fraseado. Antes de falar desses dois artes para baixo, vamos voltar ali no segundo sistema. Na última nota tem uma fermata. Não tenta você falar quanto que vale a fermata. Se vocês estão tocando num quarteto, num grupo de músicos ali só tocando, combina quem é que vai dar entrada, quem vai falar quanto vai durar, quem é o primeiro violino, é um trompete, é uma flauta. Agora, se você está tocando na igreja e a irmandade está cantando, você tem que escutar e sentir a irmandade. Escuta os irmãos cantando. A nossa voz, a dança amor. Sente e vai junto com a igreja. Você não tem que imprimir um ritmo para falar como que tem que ser o tempo da fermata, da respiração e etc. Indo lá para o coro, a gente tem esses dois arcos para baixo, você tem que sutilmente fazer dois arcos para baixo. Então, seria isso, né? Ele vai, dá uma paradinha e continua. Então, treina só o seu braço para fazer essa habilidade de dois arcos para baixo. Treina várias vezes e aí depois você vai para a música. E aí, essas são as dicas que eu posso te dar para você caprichar mais nessa parte musical aí, né? Na parte do violino, da afinação do violino, o que você tem que tomar cuidado seria a forma de mão, né? O que é a forma de mão, os padrões de dedo que a gente ensina no nosso curso online, que a gente explica para os nossos alunos. Eles vão treinando desde cedo isso e ficam muito craques, né? Você tem que pensar o seguinte, como fica a minha mão na corda ré? Então, mi bemol, fá, sol e lá bemol. Então, a minha mão fica assim na corda ré, com essa forma. E aí, você tem que lembrar sempre que a sua mão tem que estar assim. Na corda lá, como ela fica? Si bemol, dó natural, ré bemol e mi. Na corda lá, ela fica assim. Si bemol, dó natural, ré bemol e o quarto, mi bemol. Então, ela está assim. E na corda mi, ela fica igual a da corda lá. A forma da mão, o padrão dos dedos, né? Então, você entendendo esses padrões dos dedos, né? Como que ele fica na corda sol, igual na corda ré. Você entendendo como a sua mão tem que estar posicionada naquela corda. Então, você faz, por exemplo, um exercício assim, de tocar uma nota de cada vez. Ensinou a sua mão a ficar naquela forma, na corda ré. Você escutou cada uma das notas, você treinou a sua mão para ela gravar uma memória muscular, de ficar no lugar correto. E na corda lá. Agora mudou a mão, é assim. Porque o ré bemol, dedo três. Na corda mi. E aí, você vai tocar o hino mais afinado. Sempre nos finais das frases, você diminui o som. A nossa voz é o sérmão. Na hora de você tocar, você tem que fazer a mesma coisa com o seu arco, com a velocidade, com o peso, diminuindo a velocidade, diminuindo a quantidade, para que você tenha essa mesma expressão de que você canta. Para te auxiliar, lembra de assistir os vídeos onde a gente está tocando o soprano e o contralto junto, canta junto, toca junto, vai vendo as formas de mão, assiste sol do soprano, assiste sol do contralto, tá bom? E aproveita dessas gravações. As gravações são referências. Corretinho ali, a afinação, o tempo. Então você escuta, 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 canta junto, canta junto, toca junto. Você automaticamente, prestando atenção nessas dicas e fazendo isso, você vai evoluir e vai tocar muito bem o hino número 4. Tá bom? Obrigado e até mais.